De início, eu quero aqui, primeiro, trazer algumas demandas sobre o Bom Sucesso. Tem um grupo do WhatsApp aí que me colocaram, a qual a população vem reivindicando que a patrulagem da localidade do Bom Sucesso e vem reivindicando iluminação e recolhimento de lixo. Espero que o Poder Executivo tome conhecimento e responda aos ofícios dos vereadores desta Casa. O ofício é uma forma de reivindicar o direito do povo. Para quem não sabe, aí fora, o vereador tem prerrogativas nesta Casa e as prerrogativas precisam ser cumpridas na forma da legalidade. Então, vos peço que o Poder Executivo tome ciência dessa situação aí. Resolva o mais rápido possível. O povo do Bom Sucesso está passando dias difíceis. A patrulagem seria essencial. Deixam de fazer a patrulagem e botam a culpa no tempo, na questão do tempo, por conta do tempo chuvoso. Mas poderia ter feito isso antes, poderia ter colocado o material antes, poderia ter respondido os ofícios dos vereadores, aos quais encaminham para o Poder Executivo, para poder resolver estas situações. Na semana passada, eu não pude acompanhar a Casa Legislativa, acompanhei, na verdade, pelo rádio, não pude me fazer presente. Estava com virose, tive uma rinite alérgica que terminou, fiquei acometido, não pude vir para a Casa Legislativa em função disso. Então, eu quero pedir desculpas à população que me acompanha, que acompanha o trabalho do vereador Gustavo Correia. Quero dizer que hoje venho trazendo as demandas de vocês e hoje eu venho com algumas reflexões do governo, algumas reflexões de algumas demandas que a gente cobra aqui do Poder Executivo e que não são feitas. Vamos lá. Conselho do Jacuípe, já cansei de falar aqui na tribuna, já cansei de mencionar ao povo que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela Rádio Educadora 88,5, que o lixo da nossa cidade é primordial. Nós estamos tratando de saúde pública e a cidade continua nos moldes que a prefeita governava na gestão passada. Eu rodei Conselho do Jacuípe, de ponta a ponta, da Getúlio Vargas, fui no Bessa, fui no Picado para saber como é que está o acompanhamento da limpeza pública em nosso município. Pude ver que o povo está passando dificuldades. Próximo ao São João e o povo ainda continua nessa labuta da limpeza pública em nosso município. Enquanto não tiver uma empresa digna, de qualidade, que faça a limpeza pública, que trate com prioridade a limpeza do nosso município, nós não vamos para frente. Essa questão da limpeza pública é muito simples. Quando acabar os coxavos políticos, quando acabar essa questão de devolver dinheiro por baixo do pano, quando acabar essa questão de propinagem, nós vamos conseguir andar, nós vamos conseguir caminhar de forma digna em nossa cidade. Eu não entendo como é que um lixo, como é que uma empresa que é licitada no município consegue ganhar e consegue se manter as mesmas pessoas durante dois anos e meio. Isso é uma vergonha para o nosso município. O mode de Conselho do Jacuípe precisa mudar. Essa politicagem de receber propina, de ficar fazendo acordo político. Isso precisa acabar. E digo isso abertamente, sem medo do que eu digo neste exato momento. É uma vergonha para a Conselho do Jacuípe ficar neste modo. E o povo de Birimbau que precisa pagar por essas irresponsabilidades. Aí temos aí os laranjas que recebem dinheiro por baixo do pano e que fazem o trabalho péssimo em nosso município. Eu quero aqui reafirmar que a mídia da prefeitura, o setor midiático, que gosta de espalhar por aí fake news ou gosta de espalhar por aí tendências à melhora de concessão do Jacuípe. Mostrar ao Instagram e mostrar ao povo da cidade que a prefeitura está trabalhando de forma eficiente, que faz e acontece. Foi publicado aí na prefeitura uma matéria, perdão, uma publicação que falava sobre o 13º salário, que seria pago. E eu pergunto às vossas excelências aqui desta casa, será que todos receberam o 13º salário? Será que não tem ninguém com salário atrasado aí, trabalha, tem todo o mês para trabalhar, na hora de receber salário, atrasa o salário. Primeiro era o dia 28 que recebia, agora está atrasado. Tem pessoas aí que não receberam até o presente momento o salário ainda do mês passado. E eu posso confirmar isso. Agora, é difícil eu chegar e apresentar nomes aqui para a prefeitura não querer enforcar os servidores públicos, dizer como é que você conta isso para os vereadores, como é que passa as informações. É um absurdo isso, né? Aí, vejam aí que nós estamos voltando a 1944, na Segunda Guerra Mundial, onde a ditadura prevalecia e ninguém poderia se manifestar. O direito de expressão era retirado do povo da terra. Então, o país era difícil poder se expressar e mostrar as irregularidades que o governo fazia. A mesma coisa eu vejo hoje. Um governo que se diz ser democrático, disfarçado de ditadura, onde você não pode reivindicar seu direito. Se eu chegar hoje na prefeitura, um cidadão chega na prefeitura e diz que não está recebendo seu salário, provavelmente pode ser colocado para fora. Provavelmente vai sofrer represálias. Aí temos aí as secretarias aí que ficam botando todos os funcionários debaixo do pé. Uma vergonha para a concessão de Jacuípe ainda tratar o povo dessa forma e ainda continuar governando desse jeito. É muito importante fazer o São João da nossa cidade. Isso, de fato, é importante. Nós temos que fazer, sim. Mas eu queria que a prefeita desse a mesma providência que dá em fazer o São João, que se empenha em fazer o São João, em gastar o dinheiro público, em gastar o dinheiro do povo, fazendo festas de juninos. Eu gostaria que a prefeita tivesse o mesmo empenho para pagar o povo em dia, para botar remédio nos PSFs. O décimo terceiro, que era para ser pago, que eu falei aqui sobre o salário que estava atrasado, o décimo terceiro, muitas pessoas, eu vejo o Rinaldo, não recebeu. O pessoal do Reda não recebeu. O pessoal do Reda vem constantemente me reivindicar aqui esse direito. Por que pagam umas pessoas e não pagam outras? Me explique isso aí. Como é que funciona essa forma de pagamento? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado em ter que trazer isso para a tribuna. Um governo que tem dinheiro, onde a prefeita tem 100% de suplementação. Eu tomei conhecimento também, na live da prefeita, onde o que importa, na verdade, para o governo é fazer mídia, é dizer que as coisas acontecem, que está trabalhando. A prefeita anunciou aí na sua live e disse com as próprias palavras que tinha feito mais de 200 mil metros de pavimentação. 200 mil metros de pavimentação é maior que a circunscrição do município de Conceição do Jacuípe. 200 mil metros de pavimentação. A prefeita afirma falou isso na live. Eu estou com o vídeo dela aqui. Eu quero saber se é metros quadrados, porque ela disse metros. Você vai em Salvador e volta de pavimentação. Nem isso ela consegue explicar na live dela. Nem consegue explicar que seria metros quadrados. 200 mil metros de pavimentação. Então, se o governo gosta de fazer esse tipo de coisa, gosta de dizer que está trabalhando, gosta de dizer que está tudo perfeito, que faz tudo na forma da legalidade. Mas quem está fiscalizando o governo sabe da realidade do povo. Sabe aí que nós estamos enfrentando dias difíceis em nosso município. Se aproxima São João, a cidade suja, iluminação pública a gente cobra, nunca é respondido pela prefeitura. A gente cobra extrato bancário de pagamento. Não é como é que está sendo gasto o dinheiro. Leva mais de 30 dias para responder. Quando responde, então é uma vergonha. Essa Casa Legislativa fica debaixo do pé do Poder Executivo. E sempre dessa forma. Sempre a gente precisa aqui trazer para a tribuna e tratar esses assuntos da tribuna, expor na tribuna. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para o nosso município. Quero aqui agradecer ao povo da minha terra e dizer que continuem ligados aqui na Casa Legislativa e que a verdade sempre vai sair. O discurso aí que dizem por aí, que é o discurso de perseguição, que é o discurso de ódio, é o discurso que a gente fala a verdade. É o discurso que a gente traz a necessidade do povo aqui, trata com dignidade. A gente não precisa ficar maquiando a realidade lá fora. Não precisa ficar aqui menosprezando o povo, o povo que necessita do poder público para poder sobreviver. Quero mandar um abraço a todos e agradecer mais uma vez ao povo e forte abraço até a semana que vem.